Olha a música que a Dani tava cantando, psiu, psiu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Isso é coisa da minha época de Porto Seguro. Neve, Califórnia, Big Bang, né? Achei que ela ia cantar um Hillsong, ou um, não sei, né? Um Chuck Norris, mas psiu, psiu, tira, tira. Let us know, let us know, let us know.